Bruno, a sensação de voltar a fazer o gol? Você teve poucas oportunidades na Série Bia do Brasileiro, agora foi a primeira como titular, desde o Paulista, como foi a sensação de fazer o gol, a oportunidade de voltar a jogar? Ah cara, acho que toda atleta trabalha para isso, trabalha para esse momento, principalmente os entravães, que a gente fala dos gols, então acho que é muito prazeroso para mim estar vestindo essa camisa, estar podendo ajudar meus companheiros, estar fazendo os meus gols, infelizmente não foi a vitória, acabou escapando no último minuto, acho que esteve uma noite perfeita. Hoje como que o Bruno está com ritmo de jogo? Você jogou duas vezes, entrou durante o segundo tempo na Série B, e ontem jogou praticamente 80 minutos, um pouco mais de 80 minutos, como você está fisicamente em ritmo de jogo? Ah cara, acho que eu estou pronto, acho que deu para ver que eu corri ali bastante, foi só no finalzinho mesmo que acabei sentindo um pouquinho de desgaste, depois de uma pancada também, não foi nada fisicamente, e acho que isso é o mérito do Emerson, ele trabalha desde os meninos da base que sobe para treinar com a gente, desde o titular ali, então acho que todo mundo está trabalhando igual desde o momento que ele chegou, e isso daí como eu disse, o Botafote é ganhar, porque quem entra ali vai estar pronto para dar conta do recado. Bruno, e sua relação com os companheiros? Outra vez durante o treino você fala, não desanima não, porque tem jogador que vai no banco hoje, amanhã já não vai, você sempre conversando, porque você estava falando isso com o Eric, como é essa relação entre vocês? A gente tem que filtrar isso na maior maneira possível, porque a gente, poucos meses atrás, todo mundo sabia da situação que estava vivendo no clube, não larguei nem um minuto, acho que você corre o fruto lá na frente, então acho que não só os atletas do Botafogo, como é todos os atletas aí do Brasil, tem que pegar esses exemplos, que não enxergar um palmo na sua frente, a gente tem que enxergar além, tem que acreditar em você próprio, trabalhar duro que a oportunidade vai chegar, quando chegar você tem que estar preparado para ganhar. E sobre a equipe, você falou de chegar além na forma de jogar, né? Sobre a equipe, dá para ainda sonhar além para buscar ainda acesso, apesar do empate de ontem? Como está a cabeça de vocês sobre isso? Cara, a gente tem um jogo muito bom, muito maduro, mesmo que a gente ganhe o jogo, acho que a conversa seria o mesmo tom, porque a gente não fez uma boa partida, todo mundo tem essa consciência, mas a gente até falou, era melhor aprender com a vitória, né? Tomar um gol no finalzinho ali é muito doído, fica aquele sentimento de derrota, mas também foi para um adversário que não é burro, né cara? Está numa briga com a gente, está na mesma pontuação, e o campeonato é longo, a gente é indigesto, fica sem dormir, mas já passou, esse jogo não volta, a gente tem que olhar para frente, olhar para o próximo adversário, para a gente ir lá para crescer um e buscar vitória. O que dá para aprender com esse empate para os 49 minutos do segundo tempo? Cara, dá para ver que a Série B é assim, cara, como até o Emerson falou, é os 10 segundos iniciais e os 95 finais, que a gente não pode desligar. É um segundo ali, é um vacilo, é uma falta burro aí próximo da área, que acaba tomando um gol. Então a gente sabe que a concentração tem que ser total. Acho que, tirando o lado bom, foi um momento do campeonato que tem que dar para correr atrás. Então acho que tem que servir de aprendizado para lá na frente, que é o importante, é estar no G4 na última rodada. Projetando o gol contra o Criciúma, 11 horas da manhã, o que dá para esperar? Acho que a gente já jogou aqui em Ribeirão, acho que mais calor que tem em Ribeirão, que é um muito atípico, não vai ter. Então acho que a gente já sabe como o dia a dia é diferente ali, a preparação, o café da manhã, então a gente já jogou esse horário. Então a gente tem que deixar tudo isso aí para de lado, a gente tem que focar no nosso objetivo, que é ir lá, com os pés indo no chão para a gente conseguir uma vitória. Bruno, voltando sobre o gol, que você aproveitou ali, mostrou o oportunismo, você teve outra oportunidade também, mas a comemoração do seu gol, esse momento que você vive aí com as crianças, que são gêmeos, né? Como que você pode falar sobre esse momento? Onde, como eu disse, só voltou a vitória passando a noite perfeita, né? Era o aniversário da minha esposa, fazendo o gol, entrando a primeira vez com as minhas filhas, está voltando a equipe titular, então ficou gostinho amargo só esse empate aí no finalzinho, senão acho que seria uma noite muito feliz para mim. Bruno, as perguntas chegaram aqui, os internautas mandaram para mim aqui. Você chegou a fazer várias críticas nas redes sociais, até quase pedir para sair aí. Como é que foi esse período? Nem para o banco que você estava indo mais? Não, várias críticas eu não fiz, não. Simplesmente, como eu disse, eu sou um atleta que não sou acomodado. A partir do momento que me deixaram de fora, só cobrei que eu queria fazer aquilo que eu amo, né? Que é estar apto a jogar, estar apto a treinar e não ficar atrás de placa, né? Então, mas isso foi o que passou, isso foi, como eu falo, tudo a gente tem que tirar o lado bom das coisas, né? Então foi um momento muito de reflexão, um momento para a gente pensar e eu tirei coisas boas disso. Então, foquei em treinar para mim, foquei na minha família, me apeguei a eles para fazer coisas boas aí no futuro. O que está faltando, do seu ponto de vista, para o Botafogo engrenar? Não se mantém, é um alto e desce constante. Sai novamente do G4. O que está faltando para o time manter uma rivalidade e despontar? Cara, é como a gente fala, a gente tem que procurar uma consistência, né? A gente, como eu falei, a gente está passando por um momento ruim, mas a gente está sempre ali próximo do G4. A gente não está brigando na zona de abaixamento, então acho que não existe uma crise, não existe um desespero. Então acho que a gente está, como eu falo, está sendo um momento com um empate de ontem que dá tempo para recuperar. Então a gente já tem que ligar o sinalzinho de alerta porque daqui a pouco o campeonato vai passando e a gente não pode recuperar. Então a gente tem que buscar essa consistência, jogar o primeiro tempo e o segundo tempo da mesma forma, não poder colocar a bunda lá atrás, como a gente diz, recuar muito o time. A gente tem que jogar na mesma forma, dando de 1 a 0, 4 a 0 ou perdendo. A gente tem que buscar essa consistência, acho que falta isso para a gente. A gente não olhar muito o resultado. Fizer um gol, recuar, a gente tem que manter o nível, estando perdendo, estando ganhando com o mesmo quadro de jogo. Bruno, na verdade de ontem, mostra o equilíbrio com esse campeonato? Porque o Botafogo tomou um gol aos 49 minutos, o CRB estava ganhando 2 a 0 no Vila Nova, adversário do Botafogo tinha ganhado 2 a 0 na semana passada e sofreu um empate do CRB ontem. Mostra esse equilíbrio, porque o CRB poderia ter disparado por causa do empate do Botafogo aberto com a vantagem. É isso que mostrou o senhor Fernando? Com certeza, a CRB é como a gente fala, é isso daí. Às vezes a parte técnica fica de lado, vai muito nesse jogo truncado, nesse jogo de bola alçada, bola aérea. A gente vai operar, ele está brigando ali na parte de cima e a maioria do tempo é toda bola, tudo chutão ali para a área, para a disputa, para a primeira, para a segunda bola. Então a gente tem que, nossa equipe é muito técnica, mas a gente tem que deixar de lado essa técnica e encarar a equipe, encarar a competição, colocar a bundinha no chão ali e sentar o rio dos caras.